Todo mundo tem de férias! E hoje nós vamos fazer um vídeo de uma hora sem corte na piscina! Aonde? Aonde? Na piscina! Então fora, o que eu estou esperando? Vamos lá, já vamos? Eu quero ir. Segura, Rafa. Eu vou pegar um óculos pra mim também. Tem várias coisas aqui também. Tá gelado ou quente? Não sei. Tem bola! Tem bola! Ô Luiz, o que que é? Tá gelado ou quente? Ah, eu acho que tá boa água. Não tá nem geladona, nem tão quente. Tá calor, mas não tá, tipo, aquele solzão, então tá um equilíbrio. E também não tá tão frio. Não tá frio. Quem vai ser o primeiro? Vamos tirar 0 e 1. Vai! 0 e 1! Ai, dá pra mim. 0 e 1! Eu e o Gabriel, a gente vai primeiro. Boa! Ele esqueceu a regra do 0 e 1? Ele cria a regra do 0. Ele criou. Então vai! Vamos lá, Gabriel! Vamos ver, vamos ver! Quem pular mais longe ganha! Quem pular mais longe ganha! Quem pular mais longe ganha! Imagina, é uma água-viva, cuidado, tá? Não pode tocar na água-viva. Se tocar na água-viva já era. Tá bem. Quem pular mais longe ganha! Ela queima, é uma água-viva! Vambora, Gabriel! Já tô pronto! Vamos ver! Será? Vou pegar o máximo que a gente tá se confundindo. Vai quem pular ali! Gabriel! É a competição! É a competição! O que você tá roubando já? Aí vai! Vamos lá! 1, 2, 3 e... Já foi meio... É, não sei. Eu também não sei. O Luiz ganhou por um pouquinho, por um pouco. Mas o Gabriel foi longe também, tá? Foi mesmo. É verdade. Gabriel... Gente, o Gabriel tem que ajudar ele. Ele não quer nadar. Quem ganhou? Salva! Salva o menino! Salva! Salva a criança! Salva! Ele tá me procurando a borda, tadinho. Ele tá junto. Luiz, você ganhou. Eu ganhei? Não, eu fui junto. Não vai mergulho junto com o Gabriel, hein? Então vai, dá um mergulho. 3, 2, 1 e... Se o Gabriel não conseguiu afundar tanto. Ele voltou pra pegar o meu piarra, ele fez assim. Igual o Dory. Igual o Dory. Quem que vai ser o próximo aqui? Vamos tirar zero e um? Não, não. Vocês estão de rosa. Rosa, rosa, rosa. Todo mundo de rosa, então eu acho que tem que ser azul, azul, rosa, rosa. O que você acha? Meninas! Meninas! Mas a Malu, ela nada muito. Pega, Rafa, pega a câmera, salva d'água. Aqui, me dá a prova d'água. Rafa, eu nada tão bem que tanto no vídeo da Boy, eu ganhei de você. É verdade, ela é muito boa nadando. É verdade, naquele vídeo. 3, 2, 3, 4. Ela vai voar. Ô, Luiz, eu sou muito boa, porque no vídeo da Boy, eu ganhei da Rafa nas bolinhas lá. Vem, vem, meninas. 3, 2, 1 e... Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. A água tá muito quentinha. Tá muito bom. Falta você. Vem, Ferrando. Bota a câmera ali, ó. Dá. A gente pode fazer vários desafios aqui dentro da piscina. Vamos ver quem consegue ter mais habilidade na piscina. O que é que eu vou fazer? Ai, meu Deus. Ele tá botando a câmera numa parte perigosa, gente. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu fui na casa, meu Deus. Galera, ó. Hoje é sexta-feira, né? A gente tá aproveitando aqui a piscina da mansão. E tá muito quentinho. Tá quentinho, né, Malu? Parece que tem aquecedor, né? Parece. As crianças tão achando que eu sabe quando tem o golfinho e tem o filhote do golfinho. Eles tão sentindo o filhote do golfinho. Sendo que eu não sou o golfinho. Eu me considero um filhote do golfinho. Rafa, vamos mergulhar. Só que quando o golfinho mergulha, o filhote mergulha junto. Meu Deus, ela não tá mergulhando. Rafa, Rafa, ela não mergulhou. O que que houve? Nada, ela não mergulhou só. A câmera caiu? Não, caiu não. Ai, bro. Não. Meu Deus, Rafa, a câmera caiu. Ela caiu? Não caiu não, não caiu. Porque ele colocou num lugar perigoso. Tá pegando aqui, Fernão? Tá, tá pegando. Gente, é o seguinte, eu quero fazer alguns desafios. E aí, você coloca a mão no nariz. Botei, e tá entrando água. Eu quero fazer alguns desafios aqui dentro da piscina. Então vamos ver quem nada... 3, 2, 1, e 1... O que que tá acontecendo aqui? Pode canhão. Pode canhão, pode canhão. Luiz, eu quero fazer um desafio. Qual é o desafio, Luiz? O primeiro desafio é dar bolinhas. Só tem duas bolinhas. Eu não sei qual é esse desafio. Já peguei meu óculos, porque se tem desafio da bolinha, tem que ter óculos, porque senão mais dois. Eu... vai ter dois cada vez? Vai ser assim, ó. Ó. Vai ser uma disputa épica. Uma disputa épica. Eu não tenho. E eu vou jogar várias bolinhas na piscina, bolinhas laranjas. Quem pegar mais e trouxer pra mim, no lado da piscina, vai vencer. Ah, eu quero pra gente ter, eu preciso de um óculos. Eu preciso de um óculos. Você não já tem um óculos? Mas esse aqui não serve. Não, ela já tá de óculos. Esse aqui não serve. O que? Eu posso jogar, porque na última, quando a gente fez as bolinhas, eu falei que o menos de fazer, eu posso jogar. Eu não sei fazer isso. Como assim? Você quer jogar bolinhas? É, porque eu tipo, eu não sei jogar, eu nunca superava as bolinhas. Ó, o Gabriel quer jogar as bolinhas e a gente faz a competição, então. Tá bom. Ah, o Gabriel não vai competir? É porque eu pego muito pouco. Ah, entendi. Ah, tá bom. Cadê quem tá com óculos preto? Esse daí é o meu, Malu. Tá, me dá. Tá vendo? O óculos do presente que ele usa até hoje. Ele ama com o presente. Eu adoro esse óculos que a Rafa me deu. Já acabou a bola? Esse aqui é do polo. Calma aí. Olha como o óculos ficou, Rafa. Não, então, Gabriel, pega lá as bolinhas e o Gabriel que vai jogar as bolinhas pra gente. O Gabriel vai jogar as bolinhas pra gente lá na piscina e a gente vai ter que pegar. Tá bom, tá desespremido. Joga tudo bem esse lado aqui, ó. Calma, calma aí. Vamos ver, ó. O Gabriel tá se preparando. Vem pra cá, galera. Todo mundo pra cá. Ai, meu Deus. Pra onde? É pra dar a bola aí. Calma aí. Calma aí. Ah. Vamos jogar de um pouquinho pra você e eu não sei o que sabe. Você que sabe. Só que, ó, tem uma regra, galera. A gente só pode pegar e tirar as bolinhas da piscina desse lado. Ah, meu Deus. Ah, então, tipo assim, a gente tem que pegar lá e trazer pra esse lado pra poder tirar. É isso aí. Entendi. Mas como vai se descer as bolinhas? Ah, cadê o seu frente? Eu vou acontecer isso aqui, ó. Não, esse daqui. Não, eu vou botar aqui pra ela. Eu vou botar aqui no meu. Então eu vou botar na escada. O meu é aqui. É isso aí. O meu é aqui. É isso aí. Então, coloca aí. willá, 내가 Iarão. É isso aí. Eu vou botar aqui no meu. Uou! children ou cas서 aí no meu. Três. Três. Dois. Woody. adulthood. п erste. P P P P o 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